Vamos instalar o... Bem pessoal, para continuar aqui o vídeo, para não ficar só a manutenção, nós viemos hoje um evento, um evento de clássicos desportivos dos anos 80 e 90, já estivemos neste evento já para aí há um ano, num destes eventos, e são eventos muito fixos, nós estamos aqui a chegar agora, meios perdidos, o GPS está um bocadinho mais acima, mas pronto, já estamos a ver que estamos a chegar, já estamos a começar a ver clássicos, já estamos a filmar aí para a frente, portanto, já estamos aqui perto, por isso, já, está bom. Por aqui, assim. Pode gravar assim? É aqui. Depois está quieto agora, grava os carros, desigual para os carros. Eu estou a gravar, não é? Sabes que eu não sou o grande camarada. Vou gravar a minha, a olhar para a frente. Tão sorte é que metes música nessas partes. Tão sorte é que cortas estas partes. Pois cortas, cortas, metes música. Um G40, um G40, só gosto de todos os G40s. Essa aí, essa aí. Sempre já está aí. Carreira, carreira 4. Salica, foi o que eu disse. Salica. Diz os outros códigos japoneses. TTT, TTT, TTT. Renato Urdo. Está vindo! Está tudo bem, rapaz? Está tudo bem? Está tudo bem. Estou com tudo bem? Estou com certo. Renato Urdo. Estou com igual, você pode estar com o mal. Estou com a vida, não sei o que fazer. Estou com tudo bem. Estou com o tempo para mim. Estou com tudo bem. Estou com tudo bem. Estou com tudo bem e não é a ideia. Estou com tudo bem. Estou com todas as comunidades. Pô, Daniel, sai da minha vez, eu não te conheço, chega para lá. Pô, Daniel, sai da minha vez. 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 Passa outra vez, puxa outra vez. Ainda não arranjaste lugar. Ainda não vais arranjar lugar agora. Diga-te já. Foda-se, nós estamos aí. O que é que as pessoas fazem essas merdas? Olha-me a B4. É que ele próprio admito, não está a olhar para carros, está a olhar para um 600. Ele próprio admito. Ele próprio admito. Ele próprio admitiu. Ele próprio admitiu. Não, não está a olhar para um 600. Não. Não, não está a olhar para um 600. Não. Não. E eu vou estar bom com essas merdas. Não, não. Não. É muito bom. Quero uma foto de um Del Sol. Se alguém aí do canal tiver um Del Sol, quero uma foto de um Del Sol ao lado do meu carro. Preciso uma foto de um Del Sol ao lado do meu carro. Porquê? Porque eu gosto de Dalsóis, 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 Dalsóis.